As mulheres estão cada vez mais presentes no mundo do crime, viu? Seja como faccionadas ou traficantes, elas também fazem parte da criminalidade assustadora em nossa capital, mas essas criminosas não vão escapar das operações da polícia, cedo ou tarde, elas vão ser presas. Esse é o recado, e foi isso que aconteceu aqui na capital com uma passageira de um ônibus que vinha de Fortaleza, no Ceará. O fato aconteceu durante uma ação do Departamento de Investigações sobre Narcotráfico, o DENARC. Na abordagem, uma cadela treinada, já mostramos aqui esse trabalho, conseguiu detectar uma mala cheia de maconha. A dona dessa mala foi levada para o DENARC e toda a droga foi apreendida. Olha a quantidade de drogas dentro dessa mala. Está aí, ó, a polícia que trabalha contra o narcotráfico. Está de parabéns. Olha a quantidade, gente, de droga que iria ser distribuída aqui no Estado. Os detalhes com o nosso repórter das madrugadas. O Ponto 50 agora na tela do Balanço Geral. Amanhã. Os policiais da DENARC realizaram, na noite desta quarta-feira, a oitava fase das operações relacionadas ao combate ao tráfico de drogas. Os policiais realizaram algumas buscas em ônibus que chegavam à capital, Piauiense. O fato se deu na Zona Sul, mais precisamente no posto fiscal do bairro Tabuleto. Lá, dois ônibus foram parados e os cães do Núcleo de Operações com Cães entraram em ação, realizando o faro das bolsas que estavam junto aos passageiros e também dentro dos porta-malas. Em uma determinada situação, um dos animais indicou aonde haveria narcóticos dentro de uma das bolsas. Ao abrirem, os policiais encontraram pelo menos 10 quilos de uma substância análoga à Skank, também conhecida como Super Marconha. Os policiais começaram ainda a procurar e dentro de uma bolsa pequena, com uma mulher que estava dentro do veículo, o cão encontrou mais uma porção de drogas. A mesma teria confessado que a droga era dela, que estaria trazendo da cidade de Fortaleza, no Ceará, para entregar aqui em Teresinha. Os policiais então realizaram a prisão em flagrante da mulher e a apreensão da droga. Todo o material foi encaminhado para a Denarque, agora onde o procedimento de flagrante deve ser feito. Então conseguimos, atacando a rota do tráfico, que vem do norte do país, a região de Belém, mas particularmente conseguimos prender um indivíduo que é natural de Fortaleza, mas que ingressou na rota do ônibus na cidade de Paralpebras. O destino da droga seria Teresina. E com isso, com convicção, algumas bocas de fumo vão ser prejudicadas, e com isso faltará um pouquinho de droga nessas bocas de fumo. Eu acho que o Denarque já está mostrando a sua cara em 16 dias. Com essa prisão, 37 presos, 8 ações, e o que a gente tem a dizer é que o trabalho está só continuando. Então quem vende droga pode se preocupar. Está aí, gente, o fato para você é que na telinha do Balanço Geral Manhã, aí uma denúncia anônima com certeza, e o monitoramento desse transporte. Para chegar nesse alvo, uma mulher, está aí, uma mulher, a aviãozinho do tráfico de drogas. A missão dela era entregar essa mala aqui, na capital, para a distribuição dessas drogas em bocas de fumo. As famosas bocas de fumo, que dão um trabalho danado para a polícia e prejudicam tantas famílias aqui no estado, aqui na capital. A polícia monitorou e conseguiu chegar nela. Está aí, ó, presa, foi presa em flagrante. Gente, será que ela se arrepende? Olha essa função que ela escolheu, aviãozinho do tráfico. Está complicado para ela, viu? Está complicado. Não se envolva com isso. A gente sabe que a mulher pode estar em todos os espaços, mas não vá para o mundo do crime. Isso não é caminho para ninguém. Para ninguém. Olha a quantidade de drogas aí apreendidas. E realmente é um prejuízo. Porque essa droga ia chegar na boca de fumo aí pertinho, ó, da tua casa. Mas está aí, prejuízo para o tráfico de drogas. Isso a gente também mostra aqui dentro do Balanço Geral Manhã. E aí, ó, prejuízo para o tráfico de drogas. E aí, ó, prejuízo para o tráfico de drogas.